Em 1983, agora o Brasil vai se posicionar que a rota da descarbonização brasileira passa pelos biocombustíveis e a segunda rota é hidrogênio. Então isso mostra que tem um potencial de crescimento para o etanol, tem um potencial de crescimento para o biodiesel e tem também a introdução na matriz energética brasileira dos biocombustíveis avançados. O diesel verde, a querosene para avião, mas que nós defendemos, doutor, que são marcos regulatórios separados. Não podemos botar um biocombustível e competir com o outro. Nós precisamos potencializar todos os biocombustíveis para eles ajudarem o Brasil e o mundo a descarbonizar ou a mitigar as emissões, porque nós estamos vendo os efeitos climáticos acontecerem na prática. Olha, Erasmo, muito obrigado por essa conversa instrutiva e agradável. Erasmo, você tem uma didática ótima para conversar com a gente. Muito obrigado. Aprendi bastante. Tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu bastante com a tua conversa hoje. Sucesso para você no Paraguai e espero que os seus objetivos sejam alcançados aqui no Brasil também, para a gente chegar no B30 logo. Um abração para você. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado e um grande abraço, professor. Viu, gente? Biodiesel é uma coisa interessantíssima. Quando foi criado, a ideia era dar uma alternativa cultural para ter outro mercado. Não ficar só dependendo de trading ou de fábrica de óleo aqui no Brasil, de óleo comestível, né? Mas encontrar um mercado alternativo, porque foi um pouco o que mobilizou o Proalco lá nos anos 70, no século passado. Então a ideia era essa. Mas viu o que o Erano Patistela falou para a gente aqui agora? É muito mais do que isso. Erosena avançada para o avião, fazendo Paraguai. Então nós temos que acabar com o custo do Brasil mesmo, acabar com as questões tributárias e outros problemas de caráter trabalhista que afetam a competitividade, para que o Brasil seja um grande protetor mundial de biocombustível avançado. Vamos botar biodiesel em avião do mundo inteiro. Vai valer a pena. Até a próxima, se Deus quiser. É tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento econômico e da preservação ambiental. Não perca aqui no Agro Mais. A cada dia, mais de 50 milhões de brasileiros cuidam da terra, da água e produzem alimento para boa parte do planeta. O Brasil é o maior produtor sustentável de alimentos do mundo e a única nação que preserva terras férteis no planeta. Há um ano, com o melhor time de comentaristas do mercado, o canal Agro Mais apresenta setor por setor, como o produtor brasileiro, com técnica, criatividade, coragem e solidariedade, colocou o nosso país em destaque na segurança alimentar e preservação da natureza. A transformação do Brasil em potência mundial da agropecuária sustentável começou nos anos 70 com o esforço e talento de muitos brasileiros. Um deles assumiu um papel decisivo, promover uma revolução agrícola tropical que mudaria o futuro de uma nação e ajudaria todo o planeta. Com inovação e pesquisa de conta, o Cerrado Brasileiro se tornou um dos maiores celeiros sustentáveis do mundo. O agrônomo Alisson Paulinelli, com trabalho, crença e persistência, mostrou que o sonho era possível. Alisson Paulinelli mudou o agro e assim mudou o Brasil. E nós mudamos também. Aprendemos que é possível crescer em agonia com a natureza, gerando cada vez mais riquezas e benefícios sociais. Alisson Paulinelli é símbolo do novo Brasil, com um papel de destaque na segurança alimentar sustentável no cenário global. Agromanhã, para você saber antes o que pode tornar sua jornada mais produtiva. Eu estou produzindo mais milho do que eu plantei o ano passado e tenho muita segurança no mercado. Mais notícias. O Amazonas conseguiu diminuir o desmatamento no primeiro trimestre de 2021. Mais entrevistas. O corpo de um Brasil produtivo campeão mundial da segurança alimentar. Mais reportagens. Futuramente a gente pretende estar entregando semente. A gente te espera por aqui. Agro Mais, o poder da agroinformação. Agro Mais, o poder da agroinformação. No campo diplomático desta semana, nós vamos falar sobre as relações comerciais do Brasil com a Polônia. A conversa é com o embaixador Jakub Skiba, que conta para a gente sobre o papel da agricultura e da pecuária na economia. Destacamos também a necessidade de ampliar a cooperação entre os países no setor e falamos sobre as diferenças e semelhanças que temos no agronegócio. Você não pode perder. A gente se vê. Esta sexta-feira, soja com alta de 1,9%, embora ainda na semana tenha ficado devendo, caiu 2,1%, mas hoje deve estar recuperado aqui em função não só do relatório do USA de ontem, mas também de dados sobre demanda, boas compras hoje de soja americana reportadas no mercado. Milho. Milho com 0 a 0 hoje. Tem algumas posições que fecharam até com leve baixa de 0,1%. Mas o dia começou com alta nos preços do milho também, ainda refletindo o relatório do USA de ontem, que cortou em cerca de, não é pouca coisa, em 10 milhões de toneladas, a estimativa da safra americana que está em andamento nesse momento. Muito prejudicada por climas favoráveis, principalmente falta de chuvas. Então hoje o preço subiu bastante ontem, hoje voltou a subir no início dos negócios, mas o pessoal preferiu no final do dia aqui realizar lucros, que é aquele negócio de vender, quando o preço está bom, botar um dinheiro no bolso e aí o preço acabou voltando para o 0 a 0, que foi o resultado final do pregão de hoje. Mas é bom lembrar que os preços seguem firmes, com tendência pelo menos de firmeza. Destaque especial para o trigo, o trigo disparou ontem, subiu mais de 3,4% ontem, hoje operou maior parte do dia em alta também, fechou no terreno positivo com 1,2% e acumulou na semana, e foi o grande destaque da semana, 7,2%. Repito, 7,2% foi alta acumulada nos preços do trigo no mercado internacional. Por quê? Não só a safra americana com cortes na estimativa de produção, afetada por falta de chuvas em boa parte da região produtora, lá das planícies americanas, mas também cortes na safra do Canadá, da Rússia e em outros países também. Ou seja, no total aqui, o SEI ceifou 15 milhões de toneladas na sua estimativa anterior do mês passado. Nessa divulgação de ontem do SEI, sim, esse corte de 15 milhões de toneladas na expectativa da produção mundial. A produção vai acabar sendo parecida com a da safra do ano passado e enfrentando aqui um aumento na demanda. Portanto, vamos ter aqui um desequilíbrio mundial em termos de suprimento e isso, claro, vem provocando essas altas expressivas aqui nos preços do trigo. O mercado está sendo realimentado ainda mais agora por notícias não muito boas, vindas da Argentina e também do Rio Grande do Sul. O clima não está ajudando, estava muito bem até agora, de repente começa a mudar, já se fala em falta de chuvas. Aliás, esse é um assunto que a gente vai abordar daqui a pouquinho com o nosso convidado para a entrevista ao vivo desta sexta-feira. O que mais? A Rússia fechou no 0 a 0 em Chicago, sem novidades. Na Bolsa de Nova Hora, o destaque foi o algodão, que subiu 1,1%, ainda refletindo naquele relatório do SEI divulgado ontem, que apontou na contramão da expectativa do mercado, uma queda, um corte na estimativa da produção americana e também dos seus estoques. O café que anda para um lado e para o outro, com muita volatilidade ultimamente, caiu hoje. O café arábica, 2 pontos percentuais, mas ainda acumula na semana uma alta forte de 3,7%. Por quê? Preocupação com a safra brasileira, que foi afetada, a safra do ano que vem, bastante afetada, portanto o mercado não tem porquê, caiu muito. Caiu num dia, mas volta a subir no outro. E acumulou a alta na semana com o palmarista de 3,7%. O café robusto em Londres também anda para um lado e para outro, mas fechou em queda hoje, mas acumulou uma alta na semana de 4,7%. Açúcar em Nova Hora, 2,1% de alta. Aqui a preocupação com a safra brasileira de cana. A perda é grande, faltou chuva no início do ano, depois veio aquela sucessão de geadas aqui. E a expectativa aqui dos analistas é de que haja um tomo aqui de pelo menos 70, mas podendo chegar a 100 milhões de toneladas perdidas de cana-de-açúcar. Isso, claro, vai refletir aqui numa oferta menor de açúcar e também de etanol. Portanto, muita preocupação com açúcar. E o açúcar voltou a subir hoje e acumulou na semana aqui, foi outro destaque da semana, 6,8%. Repito, 6,8%. Estamos falando em dólar, não é pouca coisa, hein? O que mais? Para finalizar, temos aqui suco de laranja em Nova Hora. Subiu hoje também. Há preocupações com a safra brasileira de laranja, afetada por clima também. O clima não está bom esse ano. A cacau subiu também, 1,5%. Boina B3, mercado futuro, caiu 0,1%. Mercado está para um lado e para o outro aqui, só um dia cai no outro. Hoje, menos 0,1%. E o dólar, como a gente já viu, com queda de 0,2%. Muito bem, falei em trigo aqui. Eu vou agora lá para o Rio Grande do Sul. conversar com o meu amigo Paulo Pires, presidente da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Estou vendo todo encasacado aqui. Imagino que esteja bastante frio lá, como está aqui em São Paulo também. Paulo Pires, muito boa noite. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Estou incomodando você bastante ultimamente, convidando várias vezes aqui para o nosso programa, mas é porque é importante. O Estado é importante, as cooperativas do Rio Grande do Sul são importantes, se você também é. E o momento é importante para definições de safras de trigo, particularmente também definições de intenções de plantio para a próxima safra. Paulo Pires, eu citei aqui preocupação com o trigo no Rio Grande do Sul. Está faltando chuva mesmo? Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Silmar. Boa noite aos nossos amigos aí, do consultor. É sempre um prazer falar com vocês. Sabe que eu estava olhando as circunstâncias todas, muitos dados, enfim, mas realmente a questão de grãos, da produção brasileira, ela começa a ser bastante afetada. Uma hora por um fenômeno climático, outra hora por outro. Então, a questão da geada causou, por todo esse teu relatório aí, causou muitos transtornos no Brasil todo, café, vinho, milho. E agora essa questão da falta de chuva. Veja bem, nós iniciamos o plantio do trigo do Rio Grande do Sul com preocupações com o excesso de chuva ali, no mês de junho, final de maio, início de junho. E agora, Silmar, é importante isso. Nós temos praticamente 60 dias com chuvas muito abaixo do normal. E essa questão, ela afeta a Argentina e afeta boa parte do Rio Grande do Sul. Em alguns lugares do Rio Grande do Sul, até choveu. Esse início de semana, mas ele não foi de uma forma geral. Então, principalmente nas missões, nós temos um déficit de clima muito próximo da Argentina, nós temos um déficit de chuva muito grande em agosto, o que prejudica enormemente o desenvolvimento da cultura do trigo, cultura da canola, mas o trigo como principal cultura, inclusive já levando à expectativa de perda de potencial produtivo. Pois é, é uma pena, né? Porque houve um grande aumento na área de plantio, os preços estão bons, os produtores apostando aqui numa boa rentabilidade. Seria realmente extremamente negativo a que temos aqui no final do ciclo uma surpresa aqui, seja por geada, seja por falta de chuva. A geada parece que a gente está escapando aqui, e mesmo com esse frio desse final de semana, parece que foi sem geada. O problema agora realmente é falta de chuva, né, Paulo? Veja bem, Silmar, nós tivemos ontem uma queda de temperatura muito forte, né? Hoje ele já deu uma estabilizada, já esquentou bastante, nós estamos agora com 21 graus aqui, agora não entardecer, né? Hoje, pela manhã e ontem, nós tivemos um dia frio aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? Existe uma previsão de... Depois de uma previsão de chuva que tem aí pro dia 23, 24, nós temos uma previsão de queda de temperatura muito forte, né? Existe essa previsão, pelo menos o pessoal do clima está prevendo isso. Mas nós não temos ainda no Rio Grande do Sul, né, prejuízos relatados pela geada, né? A não ser a questão de horto e grangeiro, fruticultura, alguma coisa assim, nas culturas, né, nas culturas normais de inverno, nós não temos esse prejuízo, vamos dizer assim, porque as culturas, né, não estão na fase suscetível à questão do frio, à questão da geada. Começa também aqui, Silmar, começou um plantio do milho, né? Você sabe que a amplitude de plantio do milho no Rio Grande do Sul, ele é muito grande, mas nessa região da fronteira com a Argentina, ele começou o plantio do milho essa semana, né? Mesmo tendo com a temperatura fria, solo frio, existem muitos produtores que começaram o plantio. Mas nós não temos prejuízo por frio, nós temos por geada, nós temos realmente prejuízo nas culturas de verão por a falta de chifre. Paulo, falando nisso aqui, vamos falar um pouquinho de safra nova, que tendência para a próxima safra. O Rio Grande do Sul, a gente sabe, tem uma deficiência aqui em termos de suplemento de milho e, claro, seria extremamente interessante, um forte aumento na área de plantio e, consequentemente, na produção de milho no Rio Grande do Sul. Mas parece que, mais uma vez, o Dr. Gaúcho vai optar por mais soja, como já aconteceu na última safra. Nesse momento, como é que está o cenário de intenção de plantio para a próxima safra do Rio Grande do Sul, considerando aqui, especialmente, soja e milho, Paulo? Essa deficiência de milho no Rio Grande do Sul, Silmar e nossos amigos que estão nos acompanhando, é ela que definiu o aumento do plantio de culturas de inverno no Rio Grande do Sul. Um outro propósito. Estranho isso, mas, realmente, muita gente plantou cereais de inverno no Rio Grande do Sul, principalmente trigo, visando, inclusive, alimentação animal. Isso é importante. Nós tivemos 26% do ano passado de aumento e mais 23% e alguma coisa esse ano. Nós acreditamos até que ela pode ser numa segunda avaliação da Conab e um pouquinho mais, em torno de 25% do aumento das culturas de inverno. E esse foco é interessante porque é a alimentação animal. Nós temos uma surpresa em sendo encaminhada, Silmar, que a gente até fez um balanço na reunião do Conselho da FECOAG, ele não é um dado consolidado, mas nós temos uma previsão de aumento da área de milho do Rio Grande do Sul. Um pouco, essa expectativa de que o Rio Grande do Sul vai manter, já que ele colhe em janeiro, fevereiro, no máximo fevereiro, ele colhe a safra de milho. Então, nós temos uma expectativa de manutenção desses preços bons em função de toda essa frustração da safrinha aí do resto do país. Então, safrinha que é o safrão, mas isso vai acarretar, pelo menos sinaliza hoje, devido a principalmente você começa a observar a grande área de secada e a comercialização de sementes, nós vamos ter um aumento de área. Não nos atrevemos a dizer ainda o quanto vai ser, mas vamos ter um aumento de área de milho do Rio Grande do Sul em 2021, o que é uma boa notícia. Não é nenhuma. Eu acho que citou um fator importante, Paulo, que é a questão do trigo-ração, que também está crescendo nesta safra aqui. Uma curiosidade aqui, qual é a proporção do trigo-ração em relação à totalidade da produção de trigo esperada para esse ano? Você tem uma ideia mais ou menos? É interessante essa tua pergunta, porque assim, Silmar, o que o produtor não está plantando especificamente, um trigo com o propósito da alimentação animal? O produtor normalmente sabe que praticamente 100% do trigo plantado no Rio Grande do Sul tem a finalidade de ser trigo-pão. Isso no passado foi diferente. Depois nós invertemos isso, até foi um programa que a Fê com Água desenvolveu junto com a Embrapa durante cinco anos, para nós termos o trigo-exportação. Ou seja, o trigo-exportação se baseava basicamente em proteína e algumas caracteres, mas não tinha toda essa exigência do mercado da indústria moageira, de cor, farinã, berdável, enfim, todas essas questões. E passou a ser mais a questão da proteína. O produtor continuou plantando essas cultivares, só que em determinados momentos, nós temos a indústria da alimentação animal devido à escassez de milho no Rio Grande do Sul pagando preços até melhores do que a indústria moageira. Então, as cooperativas, os próprios produtores, eles têm o trigo que a qualidade é boa, mas em determinado momento está sendo vendido sim para alimentação animal com melhores preços. Hoje mesmo, o Rio Grande do Sul abriu contratos de milho de trigo, o Rio Grande do Sul abriu não, o Rio Grande do Sul realizou contratos de milho de trigo, milho a R$ 85,00 para safra entregue em janeiro e trigo a R$ 80,00 a safra. Então, essa é uma salinização altamente positiva para o produtor. O produtor hoje acreditou na cultura, ele tem confiança de que nós teremos liquidez e bons preços, o que preocupa hoje realmente é a questão climática. Sem dúvida nenhuma. Então, um pouquinho sobre soja. Soja já foi um destaque na última safra, cresceu a sua área de plantio, ultrapassamos os 6 milhões de hectares do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul acabou sendo, contemplado com a produção recorde, superando inclusive o Paraná, que teve perda na sua produção, e transformando o Estado em segundo maior produtor nacional de soja. Tendência para a soja de massafra, pelo que eu imagino, é de novo aumento de área. Inclusive, especialmente, eu acho, na metade sul do Estado, com o arroz cedendo área para a soja, que já aconteceu na última safra, imagina que vai acontecer de novo. qual é o cenário em termos de potencial de aumento, na sua opinião, Paulo? Olha, essa é uma questão interessante. O Rio Grande do Sul, claro que ele não tem uma frente agrícola para dizer que nós temos grandes áreas a serem abertas. Nós temos uma conversão de muitos lugares onde se fazia pastagem, ou se tinha pastagem de alguma gremínia permanente, enfim, braquiária, pensacola, sei lá, tífto ou outra, em soja. Nós temos hoje, o Rio Grande do Sul, ele teve frustração na safra de 2020, então, nós temos na safra de 2021 hoje uma certa euforia, nós temos bons preços e boas produções. Então, o que que aconteceu? O produtor começou a fazer muita conta, e essa conta, ela mesmo, com os preços bons que andaram aí pelo boi, pela questão da pecuária de corte, existe uma conversão muito forte em algumas áreas que fazia pecuária de corte em soja. E a região sul, não tenho dúvida, é uma região onde existe, sim, um potencial, né, dentro do licenciamento ambiental, né, previsto, e que tem um marco legal, principalmente na questão do bioma pampa, nós entendemos que vai haver um aumento de área. Então, continua sendo a cultura forte, né, do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, né, se o mar, e a gente tem que levar em conta sempre o seguinte, às vezes a gente fala aqui, né, no aumento de 10% na cultura do milho, esse aumento de 10% da cultura do milho são 70 mil hectares, né, e se você fala em 3% de aumento ou 5% de aumento, né, na cultura do soja, nós vamos para mais de 300 mil hectares. Então, eu acredito que vai haver aumento de área, sim, esse aumento quase que natural que é o Rio Grande do Sul e aumentando mais na região sul, que já tem muita gente que fala que o Rio Grande do Sul hoje, dentro dessas 6 milhões, 6 milhões e 300 mil hectares que alguns, alguns institutos dizem isso, né, nós temos aí mais de 2 milhões de hectares que estão na região sul. E é onde, com certeza, é onde vai haver o maior aumento da área de soja esse ano de 2021 aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, para finalizar, Paulo, uma curiosidade minha aqui, que eu acho que a questão é importante, você representa um setor importantíssimo da economia do Rio Grande do Sul, da economia brasileira, eu diria como um todo, e, principalmente, o setor do agronegócio, que é o setor de cooperativas. Cooperativas gaúchas estão indo bem, vão ter um resultado bom esse ano, a gente sabe que o ano passado foi complicado, porque tivemos uma perda expressiva na safra de soja, né, no início de 2020. Mas, esse ano, as coisas melhorando aqui, imagina que o setor de cooperativas deve fechar o ano de forma bastante positiva. É isso mesmo, Paulo? É interessante, né, Simar? Veja bem, o Rio Grande do Sul, ano passado, devido, inclusive, mesmo com a frustração safra, as cooperativas do Rio Grande do Sul, elas cresceram 11,9% nas suas entradas, tá? As entradas, leia-se, né, faturamento, tá? E nós tivemos um crescimento extraordinário, ano passado, nas cooperativas do Rio Grande do Sul, de mais de 40% nos seus resultados, tá? em comparação com o em 2019. Então, quer dizer, o resultado, né, ele teve um crescimento muito maior do que o faturamento. Esse mês, né, nós fizemos um levantamento agora, dos seis primeiros meses do ano 2021, né, nós temos o inverso, as cooperativas cresceram mais de 40% a questão do faturamento, isso se deve, basicamente, à safra boa e os preços bons, né, o ano passado era só devido aos preços que houve crescimento de entradas, né, esse ano tem essa euforia também do produtor de fazer uma lavoura bem feita, existe um aumento de consumo de fertilizantes, de insumos, de uma forma geral, corretivo, né, correção solo, o produtor está fazendo, como tem que ser feito, uma questão, um investimento bem feito, né, e, por sua vez, os resultados da cooperativa, das cooperativas, eles estão projetados num aumento em relação aos primeiros semestres do ano passado, ele está sendo projetado de apenas 6% no aumento dos resultados. É um fenômeno engraçado, mas nós temos feito na FECOAVRE esse acompanhamento, né, num programa chamado Programa de Autogestão de 31 grandes cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul e os números são esses, interessante, no ano passado, maior resultado, esse ano, um faturamento maior, mas os resultados, pelo menos no primeiro semestre, eles não foram tão expressivos. Muito bem, aí, o setor importantíssimo da economia do Rio Grande do Sul, setor de cooperativas representado aqui por Paulo Pires, presidente da FECOAVRE, Federação dos Cooperativos Agropecuárias do Estado. Paulo, boas notícias, a gente espera e torce para que continue assim, com o clima ajudando, eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação aqui, um bom final de semana, e uma boa safra pela frente. Então, até a nossa próxima conversa. Boa noite. Boa noite, Silmar, obrigado, e vamos torcer para que a chuva que está prevista para o dia 20 aqui no Rio Grande do Sul ocorre em boa intensidade. Abraço a todos. Vamos torcer juntos. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agro-mais desta sexta-feira. Rapidamente, aqui vamos conferir o fechamento do mercado de soja no mercado físico aqui no Brasil nesta sexta-feira. olha, altas expressivas aqui na maior parte das praças de referência que a gente acompanha, claro, por conta do aumento na Bolsa de Chicago. O câmbio também, embora não tenha ajudado muito hoje, mas Chicago ajudou bastante os preços subindo no mercado interno. Estou vendo aqui Porto e Rio Grande um alto de R$ 3,50 para R$ 1,74. Em Paranaguá subiu R$ 3,00 para R$ 1,73. No interior, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul um alto de R$ 2,50 aliás, para R$ 170,00 por saca. Cascavel, R$ 168,50 subiu R$ 2,50 também. Rondonofs, Mato Grosso, subiu R$ 1,75. Rio Verde e Goiás subiu R$ 2,00 para R$ 172. Dourados, Mato Grosso, subiu R$ 1,61. Isso no mercado à vista disponível. Boi Gordo, Boi Gordo aqui no mercado de São Paulo, mercado físico, R$ 318,00 pela rouba, sem alterações neste caso. Bom, vamos em frente com as nossas notícias desta sexta-feira. A gente não tem muito tempo, cabe mais uma notícia aqui, que é hoje foi o encerramento do Congresso da Andave. Três dias de muita informação, de muito contato aqui com um setor importantíssimo do nosso agronegócio, que é o setor de distribuição de insumos. A repórter Lília Munhoz esteve lá e acompanhou para a gente e traz o relato das conclusões deste evento. E foram três dias de muito conhecimento aqui. Nós tivemos a ministra da Agricultura participando ao vivo no primeiro dia, falando sobre a importância do Brasil para o mundo, a importância também de criarmos sistemas agroalimentares de acordo com a natureza, cada vez mais, preocupado também com a saúde humana. inclusive ela utilizou a expressão do campo à mesa para falar que o agro está preocupado não somente dentro da porteira, como até chegar o produto ali no consumidor. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando também nessa frente. Tivemos um representante da FAO trazendo dados também alarmantes sobre a fome no mundo e os outros dias não foram diferentes. Tivemos muitos painéis interessantes aqui. Hoje, uma palestra com um representante da Embaixada da China no Brasil, destacando também as oportunidades de comércio que o Brasil pode ter ainda em relação à China. Um representante também de uma universidade dos Estados Unidos, Silmar, falando sobre o setor da distribuição, relação entre produtor, fornecedor e distribuidor nos Estados Unidos. E tivemos uma excelente palestra também sobre tendências econômicas para o agro, com o meu colega aqui, Silmar Miller, também trazendo os destaques daqui para frente para orientar, Silmar, o produtor rural. Então, foram três dias de bastante conteúdo. Eu quero destacar rapidamente a Pesquisa Nacional da Distribuição, que foi divulgada ontem aqui também. E olha, do total de 2 mil associados da Andave, 84% deles responderam à pesquisa. E disseram que o faturamento no ano passado foi de 57 bilhões de reais, houve crescimento de 11% na geração de empregos de todo o setor da distribuição, e os associados da Andave representam 40 mil colaboradores. Então, o setor é em crescimento, 11% de aumento também no número de vagas, no faturamento e também na gestão, tecnologia. A pesquisa traz nove tópicos que foram feitos durante quatro meses em parceria com a marca Estrat, para trazer um panorama do setor da distribuição. Está aí o Congresso da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolos e Veterinários, setor importantíssimo, que leva tecnologia para o produtor, tecnologia para o campo, contribuindo para o aumento da produtividade da nossa agricultura e da nossa pecuária. Nós ficamos por aqui com o nosso consultor agromais desta sexta-feira. Uma boa noite, um bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!